Novas possibilidades dentro da cafeicultura do Espírito Santo. Jovens participam de capacitação e aprendem desde a produção até o pós-colheita. De uma xícara, várias possibilidades. Esse foi o universo que Caélia descobriu ao voltar para a propriedade da família após se formar. Hoje, uma apaixonada por café. Quando eu saí para estudar economia na cidade, eu tive essa oportunidade de ter experiência dentro de uma grande empresa. E aí, a partir dessa experiência, eu tive a oportunidade de implementar tudo o que eu aprendi dentro da propriedade rural. Então, eu entendi técnicas de gestões para conseguir voltar e levar isso para o campo. Então, todo o caminho foi um pouco traçado, né? O objetivo era sair, era aprender, voltar e aplicar. Assim como ela, João, que é a terceira geração de cafeicultores da família, começou a ver que, além da produção de café, era possível percorrer caminhos diferentes dentro da propriedade rural. Eu nunca imaginei estar aqui fazendo um curso de barismo. Isso daí também leva a entender o que o mercado hoje está pretendendo com o meu produto, que está sendo produzido na minha propriedade. Então, eu tive a expectativa de vir para esse curso, conhecer um pouco mais sobre um pós-colheita, mais aplicável, buscando a qualidade e até mesmo cafés especiais. Além de histórias parecidas, João Vitor e Caesia têm algo mais em comum. O desejo de aprender sobre café. Os dois, junto com outros jovens, participaram do projeto Fazedores do Café, uma parceria entre uma grande marca de café mundial e uma cafeteria paulista. No total, a turma contou com 46 alunos de 15 municípios, de norte a sul do estado. Dentro do programa Cultivado, com respeito, nós desenvolvemos hoje duas frentes. A Frente de Sustentabilidade e a Frente da Agricultura Regenerativa. E a Agricultura Regenerativa, ela tem como propósito o quê? A cafeicultura para o futuro. E o futuro, é claro, são esses jovens que estão participando conosco desse evento. Conhecimento que prepara o jovem cafeicultor para ter mais propriedade e autonomia em relação ao produto que está oferecendo, para que conheça a fundo o olhar do próprio consumidor. Entre os jovens dessa edição, apenas três haviam provado o café expresso na vida e agora saem com conhecimento sobre barismo. Eu era mais dentro da roça ali, ver saca rodando, ver café no pé e não exatamente trabalhar o café para fazer um café de alta qualidade e ser considerado um café especial, com alta pontuação. E aí, então, o curso abriu sua mente? Abriu bem mais, porque eu nem sabia que tinha essa variação de especial. É arábica e conelon, que o café conelon era um café tão complexo para se beber só ele, sem uma mistura ou algum tratamento especial. Originalmente, o projeto Fazedores de Café foi idealizado em São Paulo, em 2014, pelo barista Diego Gonzalez, com foco em jovens em situação de vulnerabilidade social, formando os baristas. Os resultados foram tão impressionantes e positivos que cinco anos depois, Nescafé abraçou o projeto e foi além da cidade. A gente sempre teve a intenção de trabalhar com o produtor também, né? Levar alguma coisa para sair da cidade e levar para o produtor. E aí a gente começou uma parceria com o Nescafé, que se iniciou em mais ou menos 2018, onde a gente trouxe módulos desse projeto para os jovens filhos de produtores no campo. Então, a primeira edição a gente fez em Águia Branca, aqui no Espírito Santo também, que foi em 2018. Depois a gente fez uma edição esse ano em Chapada Diamantina, na Bahia. E agora a gente veio aqui para Linhares para fazer esse trabalho com jovens filhos de produtores de Conilon. Então a gente trouxe esses módulos que talvez eles não tenham tanto acesso ou não tenham tanto interesse por não conhecer, para despertar o interesse deles e manter esses jovens na cadeia de sucessão familiar e melhorar a qualidade do café que eles produzem. Um novo mundo de possibilidade para todos esses jovens, que aprenderam aqui que o universo do café é enorme e cheio de novos aromas e sabores. Agora eu posso implementar essa questão do café especial e qualificar meu café mais ainda. Eu não sabia que era possível a gente ter a cultura de café junto de tantas culturas diversas, com manejo diferente, mas com possibilidade de integração. Com esse conteúdo em específico, eu consigo provar café de alguns produtores e passar para ele um feedback que eles, às vezes, não têm acesso.